E aí a gente vê o seguinte, que será que o governo vai ganhar mais dinheiro cobrando imposto, legalizando o uso e a comercialização de drogas, ou ele vai gastar mais dinheiro com a recuperação desses usuários que vão acabar se tornando viciados? Então é uma pergunta que eu faço, para que a gente possa depois, futuramente, discutir tal questão. Oi, meu nome é Renato, também sou conhecido como Montanha, e nos últimos 15 anos tenho atuado como professor de inglês. Na verdade, eu comecei a trabalhar na área da educação cedo, com 15 anos, então já trabalho com educação há 23 anos mais ou menos, estou com 38. Perdoem se eu errei na conta. Mas cuidar de pessoas e de vida sempre foi algo que me interessou. Com 15 anos eu cuidava de crianças, e fui aumentando a idade, fui aumentando também a minha idade, a idade das pessoas com as quais eu trabalhava. Mas me fascina muito a juventude, e é uma das áreas que eu mais me envolvo, tanto que eu trabalho com jovens, adolescentes. Mas, através do contato, seja no trabalho, seja com os alunos, seja no prémio, atualmente eu tenho me envolvido também, fora do horário de trabalho, com pessoas com dependência, e basicamente com independência química. Seja cocaína, maconha, bebida, coca-cola, a pessoa pode ser viciada em coca-cola, pode ser dependente de computador, qualquer tipo de dependência. Mas eu tenho uma experiência um pouco maior com dependentes realmente de crack, cocaína, esse tipo de droga, que são as que as pessoas têm mais preconceito. E não escolhi isso, isso apareceu na minha vida, na vida da minha família, na pessoa do meu cunhado, casado com a minha irmã. E durante mais ou menos 15 anos, a nossa família sofreu com isso, como muitas famílias sofrem por aí. E esse é um aprendizado que ninguém escolhe, mas você acaba aprendendo. E quanto antes você aprender, menos você vai sofrer. Como a minha família sofreu durante muitos anos, eu estou aqui para tentar minimizar esse tempo, ajudar as pessoas que têm esse interesse. A grande maioria das pessoas prolongam o sofrimento, como a minha família fez, por não conhecer. Então, normalmente as pessoas mais próximas, a esposa, o marido, o pai, a mãe, com uma boa intenção, tomam atitudes erradas. E aquela pessoa que se tornou dependente, que é a mais doente de todas, não é ajudada. O que acaba acontecendo, todo mundo fica doente. É como uma gripe, você espirra, a pessoa do lado pega. E a ela espirra, a outra pega. Então, não é só a pessoa que usa drogas que está doente. E aí mora um grande princípio, um grande problema. É que a esposa, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, acha que não está doente. Ele acha que quem está doente é só o dependente químico. Mas ele não chegou lá sozinho. A família, por mais que tenha dado uma boa criação, de alguma forma contribuiu para que isso acontecesse. E mesmo que tenha sido uma criação perfeita. Se eu perder minhas pernas hoje, vai afetar minha esposa, vai afetar meus colegas. Ninguém fez nada, eu perdi a perna num acidente de carro. Mas a minha atual circunstância, influi e interfere na realidade dos que estão ao meu redor. Mesmo que eles não tenham sido, a princípio, afetados. Então minha esposa vai ter que começar a me levar de cadeira de roda. Eu vou ter que comprar um carro diferente. Talvez eu não consiga chegar em outros lugares que eu vou chegar hoje. Mudou a realidade? Mudou. Não vou poder mais correr com a minha filha no colo. E é a mesma forma com as drogas. Hoje se fala muito do crack. O crack é pior que as outras drogas, porque ele já pode viciar no primeiro uso. Enquanto as outras são um processo. Por isso que é a mais temida. E isso destrói. Destrói emocionalmente, destrói mentalmente, fisicamente, destrói relacionamentos. Só que a pessoa não começa no crack, ela não começa na cocaína. Isso começa devagarzinho. Com um cigarro, que a pessoa fuma com um amigo na escola, começa com aquele primeiro esquenta, antes de ir para uma festinha. Começa com as pessoas próximas a você. Nós temos pessoas próximas que são pessoas que às vezes vão ter um contato com isso. Então, ninguém vai conhecer essas coisas com o traficante do bairro. Primeiro que ele não vai deixar você chegar perto dele. Outra, que ninguém tem coragem, quando você ainda não está nesse meio, de se aproximar de alguém assim. Não é verdade? Mas aquele seu amigo que já é mais saídinho, que já vai em algumas baladas, em alguns lugares, que tem uma liberdade um pouco maior em casa, e acaba conhecendo. Mas ele é seu amigo de infância, seu amigo da escola, do bairro, às vezes seu primo. E ele fala, não, vamos lá numa festinha, vamos em tal lugar, vamos... E você não tem tanto medo, você não tem tanto preconceito, e você vai conhecendo devagarzinho. E esse envolvimento, que ali a princípio era uma coisa, amedrontadora, se torna comum. Então, está no meio de quem fuma, passa a ser comum. Depois está no meio de quem bebe uma cervejinha, passa a ser comum. E aí no meio disso, aparece uma maconha, depois aparece um... um lança-perfume, que você pode comprar em uma farmácia, e o seu amigo do colégio te ensina a fazer. Eu vi meus colegas da escola fazendo isso. e eu nunca vi essas coisas longe. E o que acaba acontecendo? Alguns têm estrutura para parar isso. Alguns conseguem nem entrar nisso, mas alguns entram, e quando se vêem, foram dominados por isso. Algumas pessoas têm uma predisposição, os estudos mostram isso, que algumas pessoas têm uma predisposição física. Assim como naturalmente, um é mais ágil, e o outro é mais lento, um é mais forte, e o outro é mais fraco. Um tem alergia, e o outro não tem alergia. Pó! Tem gente que tem um organismo mais sensível, que se vicia mais facilmente. E outros, às vezes, como a gente vê no meio artístico, muito comum, a pessoa convira, lhe usando durante anos, e continua tendo uma vida. Mas não é uma vida de qualidade. Com certeza não é. Mas, às vezes, não vai para o fundo do poço. O grande problema é que não tem como identificar quem é mais sensível e quem não é. E aí acaba acontecendo o quê? Vidas destruídas, vidas que vão ao fundo do poço. essa pessoa que acabou sendo um instrumento para nós conhecermos isso, que é o meu cunhado, foi criado em uma família de classe média, baixa, mas tinha casa, tinha comida, tinha estrutura, e tanto que de doze irmãos, foi o único que acabou se afundando dessa maneira, mais escandalosa. Porque outros se afundaram com álcool ou com outras coisas que não são tão escandalosas socialmente. Mas ele começou assim, com colegas, com o pessoal do bairro, com ilusões. E dizer que a droga não é agradável é mentira, senão ninguém experimentaria, né? Ninguém fica indo na farmácia tomar injeção de benzetacil, porque é dolorido, é ruim. Agora a droga é agradável, ela dá uma boa sensação. O problema é que a segunda vez nunca vai ser tão boa quanto a primeira. E a terceira nunca vai ser tão boa quanto a segunda. E aí você começa a querer ter as sensações anteriores, só que aí você precisa de uma dose mais forte ou de uma droga mais potente.